Olá, eu sou a Mayara, eu sou uma mulher branca, eu estou com o cabelo solto, meu cabelo é castanho, eu estou com uma camisa rosa, eu estou sentada numa cadeira e apoiada com as mãos numa mesa marrom. Atrás de mim tem uma parede branca com uma prateleira com bonecos da Emília e do Visconde de Sabugosa e uma prateleira de livros e objetos, como um anjo, uma foto da minha família e umas canecas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da May, eu sou a Mayara Coelho, sou assistente social, sou psicopedagoga, uma das idealizadoras da Academia do Autismo e mãe do Guilherme e do Fernando. Eu criei esse quadro para dividir com você um pouco do muito que eu tenho feito em casa. Só que hoje a dica não é para fazer em casa, hoje é uma dica muito legal de passeio e eu vou dar para você alguns pontos que você pode levar em consideração de um lugar muito legal, gente, para a família toda. É o Aquarrio lá no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada? Então, gente, assim, a primeira dica que eu vou dar para você, que para mim é a mais importante, é a organização. Sair com uma criança neurotípica ou atípica, a gente tem que saber que tem alguns pontos que são muito importantes, a alimentação, o lugar, a segurança, o movimento, e essa organização começa com o ingresso. O Aquarrio é possível você comprar ingresso online, o que vai evitar que você tenha um desgaste desnecessário na fila da bilheteria, porque às vezes é uma espera muito longa e a criança não tem ainda aquela habilidade de esperar. Vamos falar sinceramente, ninguém gosta de esperar em fila para comprar ingresso. Então, esse é um problema que a gente já pode sanar desde casa. A gente compra o ingresso e eu vou te dar aqui algumas dicas. A compra online, crianças de 2 até 11 meses não pagam o ingresso, né? A partir de 3 a 12 anos pagam meia, idosos também pagam meia e pessoas com deficiência e acompanhantes também pagam meia. A meia é um valor. Hoje, a meia está no valor de R$70,00 por aí. Só que se você for morador do Rio de Janeiro, da cidade ou do estado, o valor que você vai pagar é menos que a entrada, entendeu? Então, vale mais a pena você procurar lá o ingresso de moradores do estado do Rio de Janeiro ou da cidade do Rio de Janeiro e comparar o valor. Bom, meu filho tem deficiência, então ele tem um valor, ele tem direito à meia entrada e o acompanhante também à meia entrada. Mas o valor de quem mora no Rio e eu moro no Rio é menor do que esse valor. Então, é bom você dar uma observada nisso, porque tem algumas coisas lá que geram um pouco mais de facilidade. Por exemplo, militares, familiares de militares, guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro, funcionário do Rio de Janeiro. Se não me engano, guarda municipal não paga dia nenhum e paga um terço da meia entrada para os dependentes. Então, vale a pena você estar pesquisando e vendo o que se enquadra melhor na sua realidade. Eu listei sete pontos positivos e três pontos negativos, que de acordo com a minha experiência, eu observei lá no Aquarrio. O primeiro ponto é o estacionamento, que é privativo do Aquarrio. Ele é pago, mas ele é totalmente acessível e fica perto do Aquarrio. Você já sai do estacionamento, já está dentro ali das dependências do Aquarrio. Isso é um ponto muito legal, porque você não fica procurando vaga na rua. É bem fácil essa questão do estacionamento lá. O segundo ponto é a acessibilidade. Desde o estacionamento até o final da dependência do Aquarrio, é bem acessível. Tem elevador, tem rampa, tem corrimão. Então, eu achei que eles tiveram uma preocupação muito legal com isso. E é justo, né, gente? Tanto para pessoas com deficiência, quanto para pessoas idosas, quanto para pessoas que estão com carrinho, com criança ali. Então, eu acho que é muito bom encontrar esses espaços que já atendem a necessidade da acessibilidade. O terceiro ponto positivo é que tem quiosques de lanche desde a entrada, tem uma praça de alimentação, até o último tubarãozinho, até o último lugar de peixe lá. Todo circuito você pode encontrar pipoca, água, um docinho, um salgado, pão de queijo. Não achei café. Então, fica aí a dica para o Aquarrio, para a gente tomar café. Mas, assim, você encontra quiosques por todo o percurso, muito bem localizado. E você pode observar o tubarão e comer ali a sua pipoca, beber a sua Coca-Cola tranquilamente. Eu achei isso muito bem pensado. O quarto ponto é que se você, de repente, tem uma dieta especial, uma alimentação diferenciada, você é lac-free, glúten-free, você pode levar a sua comida. Eles não têm nenhum problema quanto a isso. Então, assim, de repente você faz uma alimentação saudável, que todo mundo deveria estar fazendo, vai lá levar seu lanchinho feito em casa, com todo carinho. Você pode levar seu potinho e comer lá tranquilamente, que não vai ter problema quanto a isso, tá? O quinto ponto é que o lanche pode ser durante o passeio. Eu já atropelei, já fui falando, né? E que é legal, porque se tivesse uma área determinada para comer, isso poderia gerar uma crise na criança. A criança não sair por ali, querer comer ali. E, assim, o passeio que deveria ser divertido, ficar ruim por uma questão boba, né? Que a criança pode sentar ali e pode comer. Tem arquibancadas e tem uma plaquinha assim, alimente-se na arquibancada. Só que a arquibancada, gente, é de frente para o tubarão, é de frente para a raia, é de frente para vários cardumes. Então, assim, você está no passeio muito bem atendido, né? Eu achei isso muito legal. O sexto ponto é que, assim, se você tiver o cuidado de se programar para ir em dias mais vazios, você tem uma experiência maravilhosa. Você não enfrenta a fila no banheiro, você não enfrenta a fila na entrada. Eu, por exemplo, fui ontem, né? Estou gravando hoje, né? Mas fui ontem lá no Aquarri e já trouxe fresquinho para você. Que, assim, terça-feira é maravilhoso para ir. Porque está bem vazio, né? Então, fica a dica. Se você puder se programar para segunda, terça, quarta, vai ser muito mais fácil e muito mais prazeroso. Porque ninguém merece a gente ficar em um lugar muito cheio, né? E o sétimo ponto é a organização. Então, assim, desde quando você está dentro do carro, você vai vendo as placas lá, Aquarri, direcionando a organização ali no estacionamento. E eles estão cobrando a caderneta de vacina e está tão séria. E eu achei, assim, uma coisa muito legal. Que eu vi uma pessoa mostrando o comprovante de vacinação e ela tinha plastificado. Então, eu achei uma ideia legal aqui. Eu já plastifiquei, cheguei em casa, plastifiquei a minha. Então, se você puder plastificar, porque provavelmente, mesmo que você não vá em um Aquarri agora, não vá fazer uma viagem agora, em algum momento, você vai ter que comprovar que vacinou em alguma situação. Então, vale a pena a gente plastificar pra gente não danificar, né? Ter esse documentozinho bem garantido com a gente, tá? E deixar junto com a identidade, porque, pelo que eu estou vendo, vai ser bastante exigido. E se você comprar com o desconto de que você mora no estado do Rio ou na cidade do Rio, como eu falei que tem desconto, você tem que levar um comprovante de residência no seu nome. E eu estou falando isso porque lá na fila eu vi, assim, pessoas sendo barradas, tá? Porque não tinham esse comprovante. Às vezes, a gente acha, ah lá, a gente dá um jeitinho, mas não funciona assim, né? Eu achei muito legal essa questão da organização, passa segurança pra gente, tá? Colocando na balança, eu vi que tinham mais pontos positivos do que negativos. Mas, eu preciso falar pra você de algumas, porque nem tudo são flores, né? De alguns pontos negativos. O primeiro ponto é que o passeio pode não ser tão legal para crianças com hipersensibilidade sensorial. Por quê? Porque dentro do aquário, dentro do aquarrio, ele é escuro, ele tem uma sonorização, assim, diferente, um som no ambiente diferente. Mas, principalmente, por ele ser escuro. E ele tem vários desníveis de piso. Desníveis no sentido, assim, não é o piso alto ou o piso baixo. São rampas. Então, o tempo todo você está descendo, ou subindo, ou passando dentro de um tubo. Então, até assim, a posição de onde a gente está, né? É muito fácil de se perder lá. Mas, é interessante que, antes de você fazer esse passeio, você converse com o terapeuta ocupacional do seu filho, né? Peça algumas dicas sobre essa questão. É bem escuro mesmo, porque precisa ser escuro para o bem-estar dos animais, né? A gente está ali para ter uma relação de aprendizado dos animais, de conhecer os animais. Mas, eles precisam estar com o bem-estar, né? E, lá, você vê que tem uma estrutura muito boa. Eu estou falando isso porque, você sabe, eu sou mãe de dois meninos com autismo. E, eu levei a minha família lá. E, um, a questão do ambiente não interferiu. Ele olhou a raia, ele apontou para a raia, ele apontou para o tubarão, ele viu o cardume, ele viu aquele peixinho do Nemo, da Dori. Ele tirou foto, né? Então, ele curtiu todo o passeio. Mas, um outro, o Fernandinho, que já tem algumas questões sensoriais mais aguçadas, gostou do passeio, exceto do aquarrilho. Do passeio do aquarrilho, ele só não gostou do aquarrilho. Ele gostou da viagem do carro, ele gostou do posto, quando paramos para abastecer, ele gostou da bilheteria, ele gostou da lanchonete, ele gostou de cada quiosque. Ele gostou da área externa do parque, da rua, porque na mesma rua do aquarrilho, fica a roda gigante. Rio Star, se não me engano. Ele amou a roda gigante, ele não foi na roda gigante, mas ele olhou assim, ele ficou encantado, ele gostou muito daquele calçadão ali, mas o aquarrilho não rolou. E aí, a gente vai observando que essas são algumas diferenças entre um e o outro e pode ser uma realidade aí para você. Então, assim, é necessário você estudar para você não correr o risco de sair de casa e, de repente, você como mãe, como pai, ficar frustrado, né? Ficar triste porque não foi da forma como deveria ou da forma que você idealizou, né? O Fernando, por exemplo, o meu filho mais novo, que tem essa hipersensibilidade, ele teve crise, ele chorou, ele gritou, ele me bliscou, né? Ele tentou me morder, ele puxou meu cabelo. E aí, nisso, nessa crise do Fernando, todo mundo parava para olhar, né? Aquela cena, aquele espetáculo, né? E por dentro, eu olhava para as pessoas assim, tipo assim, pô, vai olhar o tubarão. Tá olhando o quê? Pô, dá licença, né? Mas por fora, eu, uma pessoa muito educada, eu, Fernando, olha, vamos fazer massagem, vamos, tá tudo bem, vamos dar uma voltinha. E aí, a gente saiu do Aquarri um pouco mais cedo e aí ele se acalmou do lado de fora. Tem um museu de cera, ele gostou muito, tem o Papa, tem Daisy Washington, tem aquele cara que dança, opa, Gunner Style, dan. Tem um cara que eu não sei, mas que eu acho que você sabe, é um japonês que dança, opa, 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 teve esse cara e ele gostou muito dessa parte. Mas o Aquarri, ele não curtiu. Então, é um ponto a se pensar, a gente precisa olhar a questão, né? Esses detalhes, tá? O segundo ponto negativo é que os preços não são acessíveis, tá? Desde o ingresso até o preço da comida, assim, o lanche, assim, o preço... Eu falei de pipoca, água, refrigerante, mas é preço de aeroporto, tá? Não é nada acessível, não. Só que você pode levar o seu de casa, tá? E um ponto muito forte é essa questão da vacinação, que eu nem vou botar como ponto contra, eu vou botar como ponto neutro, mas que tá sendo barrado. E o que que aconteceu? Se você sair pra dar uma volta, na hora que você voltar, você tem que mostrar de novo. Mesmo que você esteja na praça de alimentação, se você saiu da porta, na hora de você voltar, você tem que mostrar a apresentação de novo. Então, não deixe o cartão de vacinação com alguém. Cada um fique com o seu, porque se precisar sair, vai ter que mostrar. E aí, senão, você vai ficar barrada. Tô falando isso, tem um motivo, tá? Então, é isso, gente. Gente, você tem algum passeio aí pra dividir comigo? Comenta aqui, fala aqui qual foi o passeio mais inesquecível que você teve. Se você teve alguma dificuldade em algum lugar que eu quero conhecer também. Qual é o parque que é mais acessível? Qual é o parque que deixa a desejar, né? Coloca aqui pra gente saber também da sua dica, do seu passeio. E eu vou deixar com você algumas fotos desse passeio, tá? Que a gente conseguiu tirar. O celular não tava muito legal. Eu queria fazer um tour sobre o Aquarriu, mas o celular descarregou. Mas, fica a dica, tá bom? Um grande beijo. O mundo azul é lá fora. A gente vai curtir a vida também. E bola pra frente, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!